Começou a valer a partir de hoje duas novas regras que aumentam a transparência dos serviços de telecomunicações. As mudanças valem para operadoras de telefone, fixo ou celular, banda larga e TV por assinatura. Veja na reportagem de Ricardo Carandina. Na hora de escolher a melhor operadora de celular, banda larga ou TV por assinatura, muitos consumidores levam em conta o preço cobrado pelos serviços. Ah, eu pesquiso. Eu compro sempre promoções, eu procuro promoções. Eu vejo pelos pacotes. Quem oferece mais limite para ligar para outras operadoras, eu estou escolhendo. Mais vantagens, bônus, tá vendo? Então tudo isso aí leva a uma possibilidade maior de falar mais sem pagar tanto, né? Para saber qual é o melhor fornecedor é preciso comparar e esse nem sempre é um trabalho fácil. Não são informações claras, não é fácil de entender. Justamente quando vem as faturas no final do mês, né? Aí a pessoa, a gente não consegue ler claramente quais são as informações que são na fatura, né? Uma regra que começou a valer nesta segunda-feira vai facilitar a tarefa do consumidor quando ele precisar comparar os preços das operadoras de telefonia fixa e celular, banda larga ou TV por assinatura. As empresas devem colocar na internet uma lista com os preços dos serviços e com as promoções que oferecem. As operadoras podem solicitar identificação de quem quiser consultar a tabela de preços, que deve estar disponível de graça para todos os interessados. A intenção da Anatel é que as informações disponibilizadas pelas operadoras sirvam para criar mecanismos de comparação como os que já existem para ajudar o consumidor a escolher uma companhia aérea. Também a partir desta segunda-feira, as reclamações e solicitações feitas às prestadoras de telecomunicações devem ser guardadas pelas empresas e fornecidas de graça ao consumidor por no mínimo três anos.